Boa tarde, galerinha. Mais uma vez aqui no canal Loja Pé da Serra. Tamo aqui, ó. Debaixo do viado do metrô aqui, ó. Dar uma pescadinha hoje. Opa! A maré tá cheia, hein. Cheinha, cheinha. Ela vai encher mais ainda, a lua. Ela tá enchendo, ó. A lua é cheia. Essa água chega bem aqui em cima, no pezinho dessa bicha aqui, ó. A maré é cheia, cheia hoje, ó. Os camurinhos já tão comendo por ali. Dar uma pescadinha hoje pra dar um treino. Nunca mais vim. O caminho tá fechado, velho. Vamos ver como é que tá a minha jangada por aqui, hein. Ah, ela tá limpa, hein. Me deram um brau retado aqui. Faz dia que eu vim aqui. Olha. Olha lá que é a minha jangada. Tá aqui. Tá aqui, ó. Tá aqui a jangadinha. Tá aí. Está aqui, ó. A maré tá enchendo ainda. Onde agora tá? Agora dá retorno. Agora vem lá do tipe. Pouca jangada aqui, ó. Só tem essa minha. Isso daí agora. Olha. Onde a água tá. Pra vocês verem como é que é. A gente tá enchendo ainda, viu. Tá enchendo ainda. Onde a água tá, ó. Rapaz, ninguém tá vindo pescar, não. Olha. Capivara. Pronto. Pronto, aqui, ó. Vou achar o negócio a você, ó. Sempre pesca por aqui, ó. Eita. Tá aberto só. Oxalí, aquele pedacinho no meio já está fechado. Meu Deus. Oxalí, dá pra pescar, não, ó. Olha o capivarinho como é que tá. Quando a gente vinha pescar, quando tava limpo, o que a gente fazia? Tava sem essa baroniza. A gente ia, até saiva aqui mesmo, aqui, ó. A gente ia. Fechava aqui, assim, ó. Tum. Aí, do jeito que tava aqui, cheio aqui. Do jeito que tá cheio aqui, entra camurinha, entra tilápia. Traia, todo tipo de peixe. Entra pra ir pra dentro, ó. Tá se mexendo por aqui, tem peixe. Entra pra ir. Aí, você bota a rede aqui, ó. Pá. É lá embaixo. Aí, quando a água baixar, ele fica preso aí. Aí, você pega os grandes e solta os pequenos. Mas, também, a gente vai lá pra baixo. Andando aqui só, jogando tarrafa aqui. Rapaz, hoje tá cheia. E cheia mesmo, viu? Não dá pra pescar, não. Tá muita baronesa. Se fosse o tempo pescado, a turma foi tirando, levou até a janela pra outro canto, ó. Eita, poxa. Até a janela pra outro canto, já foi, levaram. Caramba. A janela tá ali ainda. Dois janeladinhos aqui ainda. Vamos que vamos, ó. De noite, quando a gente vem com um foguinho por aqui. Derretam a carnezinha. E pá. Ó, os cabos de aço da rejangada, tudo por aqui. Vocês vêem aqui na conversa, onde é a água cheia. A água chega aqui em cima, pessoal. Quando ela é enchendo, na maré alta. Tá enchendo ainda. A maré ainda tá. É lua cheia. Mas tá na maré de lua. O único canto que tá aberto, só esse pedaço aqui. Onde tá a vara aqui, ó. Acho que tão pescando só aqui de anzol. Por aqui, ó. Tá vendo aqui a abertura aí? Só aqui que tá aberto, ó. Ali tá fechado. E até aqui de Barandesa tá fechado. Só tão pescando aí mesmo. Tô pescando em outro canto mais, não. Aqui é raso. Então agora tem umas partes que é funda, viu? Muito funda. Aqui é raso. Eita. E a duro começou a chover. O metrô pra cá em cima. Capibarime. Poxa. Aqui tem jacaré, galera. Aqui tem capivara. Aqui tem tudo, viu? Ó, tá vendo a Barandesa. Tá tudo por aqui, ó. É. Não dá pra pescar hoje, não. Não dá pra pescar hoje, não. O maré tá enchendo ainda. Aí, ó. Burietãzinha cantando. Então é isso aí, galera. Pescaria hoje não deu, não. Olha lá. Só tem invadido Barandesa. Agora tem um porém aqui nessa Barandesa. Muriçoca tá virada já, ó. Porém aqui nessa Barandesa. Porque essa Barandesa, a chuva leva a essa Barandesa, meu amigo. É peixe demais, viu? É um monte de peixe. Então é isso aí. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Compartilha esse vídeo. Um abraço pra Ivonalda aí. Sempre comentando. Alessandra. Todos os que compartilham aí meus vídeos aí. Comentam. Vamos compartilhar. Vamos deixar o like. Deixar o comentário. Cada vez que a gente dá o like. Compartilha. E curte aí. O YouTube entende que o povo tá gostando do vídeo. E vai indicando mais pra mais pessoas. Então é isso aí, galera. Valeu.